Me deu vontade de falar o quanto eu gosto de você Me deu vontade de voar no céu azul Me deu vontade de um mergulho junto fundo na piscina Depois você nunca ouviu e avisto um monte de joão Me deu vontade de cantar pra você Teu gato de cinema Me deu vontade de dizer que eu te amo Me deu vontade de andar de jipe no raio da dor Me deu vontade de virar princesa de espadachim Me deu vontade de te olhar no olho ouvi tua voz Abre meu coração Meu coração Meu coração Eu te amo Eu te amo Me deu vontade de cantar pra você 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 Me deu vontade de cantar pra você